Muito bem, galerinha, estamos aqui agora para começar as nossas atividades, né? Do PET, aqui da Escola da Secretaria do Estado de Minas Gerais, da nossa segunda semana do volume 2 da Língua Inglesa, tá certo, pessoal? Quem está falando aqui é o professor Euripso, eu sou professor de Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Então nós vamos seguir aqui com as nossas atividades, tá bom? E nessas atividades aqui você tem de 1 ao número 5, para que você possa fazer isso aqui, ó. Agora, ache a palavra que corresponde à definição assim. Então, as definições que estiverem aqui você vai colocar a numeração de acordo com essas palavras aqui, né? Nacionalismo, cultura, diversidade, minoria e comunitário ou comunidade, tá bom, pessoal? E aqui em cima ele solicita as definições daquilo que iremos colocar aqui no nosso exercício, beleza? Então vamos aqui a ver a número 1, então eu vou puxar aqui para vocês a parte da tradução da número 1, tá certo? Para a gente poder já desenrolar isso aí, tá? Aqui diz o seguinte, qualquer pequeno grupo na sociedade que seja diferente do resto, com a referência à raça, religião e crenças políticas, tá bom? Agora vamos pegar aqui a número 2, número 2. Vamos ver o que o número 2 nos fala, né? Os costumes, crenças, artes, músicas e todos os outros produtos do pensamento humano produzidos por um determinado grupo de pessoas em um determinado momento. Vamos agora para o número 3, número 3. Ei, rouquidão, hein? Bora lá. A condição de ser diferente ou ter diferenças, variedades, né? Agora o número 4, número 4. Vamos pegar aqui a número 4, o que ele está querendo nos dizer. As pessoas que vivem em uma área específica ou pessoas que são consideradas como uma unidade, uma única opção, né? Por causa de seus interesses comuns, origem ou nacionalidade, beleza? Sigamos aqui agora com o número 5, número 5. Na número 5, pessoal, diz o seguinte, o desejo ou a tentativa de alcançar a independência política, ó, isso aqui já está mais fácil, né? Do seu país ou nação. Então, galerinha, do número 1 ao número 5, qual deles vai enquadrar, né? Aqui, ó, nacionalismo, cultura, diversidade, minoria, né? Ou a parte comunitária ou comunidade, tá bom? Então, está aqui a nossa dica dessa questão, beleza? É, claro, se vocês quiserem ver alguma coisa relacionada a essa questão, basta posicionar o ponteiro do mouse aqui, ele vai te direcionar até o conteúdo onde foi tirado isso aqui. Tá certo, galera? Vamos aqui agora para a número 2, número 2. Na número 2, diz o seguinte, As tirinhas satirizam os costumes de forma geral e constituem um bom exercício de leitura e interpretação de texto. Apresenta uma narrativa curta com vários quadros interrelacionados e sempre com uma grande dose de humor. Analise a seguinte tirinha do cartunista norte-americano Randy Klasbergen. Eita, nóis, hein? Essa aqui é muito boa. Aqui nós estamos vendo um garoto, parece que a família, o cachorrinho aqui, né? Pode ser a mãe, ou a tia, ou a avó, ou a irmã mais velha. E ele faz uma interpelação aqui, tá certo? O que será que ele está querendo dizer? Na tirinha aqui, pessoal, aqui embaixo, ele diz o seguinte, Why am going to school if my phone renounce everything? E aí, galera, o que ele está falando aqui? Ele diz o seguinte, Por que vou para a escola se meu telefone já sabe de tudo? Interessante, né? Irônico até. Se você quiser pegar algumas coisas baseadas nessa tirinha, você vem aqui, ó, disponível, tá certo? Onde foi tirado essa tirinha aqui, tá? Seguindo aqui a número 3, número 3. De acordo com a mensagem da tirinha, poderíamos concluir que... Então vamos lá. De acordo com a tirinha lá, pessoal, Quando ele fala de acordo, vou estar sempre relembrando vocês, dentro da língua portuguesa nós temos a interpretação e temos a compreensão textual. Compreensão textual, galera, é simples, basta você tirar o que está escrito aqui, tá certo? E a interpretação, aí é subjetivo, vendo aquelas questões abertas, ou quando você vai fazer um resumo, quando você vai fazer uma síntese e assim, segue o rumo. Vamos lá, galerinha. Dito isso pra todos vocês, né, de acordo com a mensagem da tirinha, poderíamos concluir que... Então nós vamos ter que tirar o que está lá, né? Vamos pegar aqui. Primeiro ponto. A tecnologia prejudica a aprendizagem dos alunos? Cara, prejudica? Tem certeza? O que nós estamos fazendo aqui? Pô, você está aqui assistindo o vídeo do professor, não sei se está te prejudicando, acredito que esteja ajudando. Próximo. O professor não é mais detentor do conhecimento. Veja essa palavra, não é mais. Significa dizer que o professor não está lá, significa dizer que o professor não estudou. Ou seja, então não existe professor. Estou dando a dica pra vocês, tá? O professor não é mais detentor do conhecimento. Então vamos lá. Próximo. Os alunos podem aprender sozinhos sem a ajuda do professor. Olha, cara, os alunos podem aprender sozinhos. O professor da nossa casa, quem que é? É o pai, a mãe, a avó, a tia, as pessoas mais velhas, com mais experiência. E ele vai te dar aquele ensinamento da vida. E aí, não vai precisar não? Quando você vai pra escola, você vai ser um aluno o quê? Que vai buscar uma aprendizagem muito mais abrangente. E nesse caso aqui, pessoal, se fosse assim, não haveria necessidade de ter aulas EAD. Aquela pessoa que vai preparar a aula, aquela pessoa que vai transmitir pra você um conhecimento. E aí, como é que fica? E a última aqui, as aulas presenciais são muito importantes. Tá certo? As aulas presenciais são muito importantes. Então vamos ver aqui, por exemplo. As aulas presenciais são muito importantes. Pois é, essa questão aqui, ela tá muito genérica, tá? Porém, ela indica a real necessidade da presença do professor. Tá certo? Essa próxima aqui em cima, os alunos podem aprender sozinhos, sem a ajuda do professor, só pra clarear mais pra vocês. Quem irá nortear você, né? Quem que vai te dar um norte aí? Ou dar um caminho pra você aprender sozinho, né? Como é que faz? O professor não é mais detentor do conhecimento. Essa aqui também, pode até ser que você amarque, tá? Pode até ser que você... Mas aí tem aquele famoso detalhe, né? Você precisa de alguém pra auxiliar você, concorda? Mesmo tendo o Google. E aí? E os EADs da vida? A primeira aqui, ó. A tecnologia prejudica a aprendizagem do aluno. Essa aqui você já pode riscar, né? Essa aqui não há necessidade de você... Tira essa de vista, vai ficar pra você só essas três aqui, ó. Beleza? Só essas três aqui. Tá certo? Aí você vai buscar qual delas que será a mais importante. Já tô dando uma dica pra vocês, né? Eu acredito que possa ser essa aqui. Mas também pode ser que tenha essa aqui, ó. Eu acabei de explicar o que significa cada um. Você vai poder escolher as opções. Só uma, tá, galera? Só uma. Então vamos agora para a número 4. Número 4. Na número 4, pessoal, tem assim, ó. As atividades de leitura sempre podem ser... Se valer do gênero biografia que fornece informações sobre o autor da tirinha. Ou do escritor ou do artista plástico em questão. Aí ele pede aqui, ó. Leia a seguinte. Biografia do cartunista norte-americano Randy Glasbergen. Aí nós temos aqui o Randy Glasbergen. Tá certo? Aqui nós temos as informações dele. Ou seja, a biografia dele. Uma parte, né? Que é bem extensa. Tá certo? O cara que fez o quê? Que fez essa tirinha aqui, ó. Tá? A gente já vê isso aí muito no vestibular, no Enem. Tá certo? Então o que eu fiz pra vocês? Eu preparei já o encarte dele. Tá certo? Nós vamos fazer a leitura na língua nativa. E depois, ou seja, na língua inglesa, né? Vocês vão ouvir primeiro. E depois nós vamos entrar com a nossa tradução, translation. Ok, guys? Go ahead. Payfation. Então vamos prestar atenção primeiro na língua inglesa e depois na língua portuguesa. Bora lá? Segue em frente. Ouça primeiro. Randy Glassbergen é um de América's most widely and frequently published cartoonists and humorous illustrators. Businesses, schools, and organizations of all sizes use Glassbergen cartoons to help them deliver their message with humor and a smile. Randy's cartoons are seen all over the world in newspapers, magazines, greeting cards, books, calendars, advertising, textbooks, social media, and more. Randy's creations have also been used in a variety of unique and unexpected ways, including scratch-off cards for the UK National Lottery, animated banner advertising, trade shows, billboards, package design, children's sticker books for refrigerator magnets, boxer shorts, dog raincoats, restaurant menus, public display screens, and taxi cab TV screens. Muito bem galera, então agora a gente vai falar sobre a tradução do texto do cartunista, tá certo? Pra facilitar pra vocês aí nos nossos exercícios, tudo bem? Então vamos prestar na nossa tradução aqui, lembrando que vocês também tem a autorização óbvio de fazer a tradução de vocês livre. Então vamos à tradução? Bora lá! Randy Glassbergen é um dos cartunistas e ilustrador de humor mais amplamente publicados nos Estados Unidos. Empresas, escolas e organizações de todos os tamanhos usam os Gloverling Cartoons para ajudá-los a transmitir sua mensagem com humor e um sorriso. Bom, bem sarcástico aqui, né? Bora lá! Os desenhos animados de Randy são vistos em todo o mundo nos jornais, revistas, cartões comemorativos, livros, calendários, livros publicitários, mídias sociais e muito mais. As criações de Randy também foram usadas de várias maneiras, únicas e inesperadas, incluindo cartões de rascunho para a Loteria Nacional do Reino Unido. Publicidade em banner animado, feiras, outdoor design de embalagens, livros infantis de adesivos, ímãs de geladeira, das bermudas, os calções que a gente utiliza, capas de chuva para cães, menos de restaurante, telas públicas e telas de TV de táxi. Beleza? Está feita a nossa tradução aí livre para vocês e bora agora para os nossos exercícios. Ok, então, depois que você ouviu, claro, ouviu aí a leitura da língua inglesa, né? E a leitura para a língua portuguesa, agora nós vamos fazer a questão número 5, número 5. Responda de acordo com o texto. Lembra que eu estou sempre falando. Então, tu aí, do outro lado da telinha, vai responder de acordo com o que está aqui, ó. Tá certo? Aí você vai dar um pause, vai dar uma olhada nas escritas aqui e vai poder fazer os seus, responder isso aqui, ó. Então, olha só. Aqui no número 5 está escrito o seguinte. O que é um scratch of cards? Está por aqui, né? Scratch of cards. Então, está por aqui, galera, ó. Tá certo? Você vai olhar onde está escrito aqui. Tá certo? E aí você vai poder fazer a sua definição aqui embaixo. Pô, tá fácil, né, professor? Basta eu entrar no Google, tal, colocar ali no tradutor, não sei. Mas será que é isso mesmo? A gente tem que tentar aí abreviar o máximo possível, né? Será que tem alguma coisa a ver com cartões? Olha, esse card aqui já está dizendo tudo para você. Tá certo? A gente está dizendo tudo para você. Então, aí você vai responder, tá? Letter B. Na letra B, ele fala assim, Mark true, verdadeiro ou false. Falso. De acordo com o texto, cara. De acordo com o texto, eu já falei. É compreensão textual na marra. Aqui não tem como você errar. Aqui não tem como você esconder na moita, beleza? E assim a gente vai falando, ó. Tem do número 1 até o número 4. E aí você vai colocar aqui. Verdadeiro? Falso. Falso. Verdadeiro? Não sei. Aí ele diz assim, ó. Os cartões de Rand são famosos no mundo inteiro. Você vai ter que olhar lá. Então, ouça de novo para ver o que está passando as afirmações, né? Os cartões de Rand são usados como ímãs em geladeiras. O trabalho do cartunista é só usado em revistas de jornais. O cartunista é em inglês. Então, presta bastante atenção, tá? Presta bastante atenção na pronúncia. Presta bastante atenção também naquilo que ele está te pedindo. Tranquilo, pessoal? Então, segue aqui o abraço do professor Euripso. Então, até a próxima semana. Bye, bye.